Meu nome é Bruna, eu tenho um pouco mais de dois anos de formada e trabalho no interior de Minas Gerais, em Viçosa. Eu entrei para o curso do RVO num momento bastante complicado e turbulento da minha vida. Eu tinha desistido da radiologia, mesmo após eu ter feito uma pós-graduação de quase dois anos, de ter dedicado a minha graduação em estágios, cursos, eu não me sentia segura para laudar. E eu tinha um aparelho de raio-x, mas não laudava. E isso me trazia uma frustração muito grande. Quando eu vi o anúncio do RVO, por e-mail, eu lembro que eram os últimos dias para a inscrição, e eu senti uma luz, uma intuição muito forte de que eu devia me dar mais uma chance. E foi a melhor decisão da minha vida, porque eu saí de um ponto onde eu não me sentia segura e saltei para um ponto onde hoje eu laudo mais de 100 casos por mês. Me sinto segura, me sinto feliz. Quando aparece um caso mais difícil, mais complicado, a gente manda para a comunidade do RVO, a gente tem um grupo fechado no Facebook. E lá tem o professor Tiago, o professor Lacreta e outros professores que nos auxiliam, nos ajudam. E a gente se sente bem, a gente se sente capaz, a gente sente que vai mais longe. É mais que um curso. Nós sentimos orgulho de fazer parte disso. Nos tratamos como uma família, realmente. Então, isso é muito legal. E eu recomendo esse curso para todo mundo que quer se atualizar na radiologia, mesmo para profissionais mais experientes, e para quem quer laudar com segurança e emitir bons laudos. Obrigado. 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 Obrigado.